Eu sempre digo assim quando os profissionais me perdoem aqui, quando olham e dizem assim o senhor tem que emagrecer. Não, eu não tenho que emagrecer, eu tenho que melhorar a minha qualidade de vida diante da minha necessidade com alimentação. Quando já dá um impacto, já cria um impacto, não vou mais lá no profissional. O senhor já olhou para mim e disse o senhor tem que emagrecer. Quando eu disse, não, eu vim aqui buscar uma reeducação alimentar. Porque a gente se estrutura, né? A gente nasce... Nossa profissão, então, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito... Por que o senhor olhou para mim assim, então, assim? Eu já não sei mais para quem olhar, porque eu olho para a minha mulher, ela me dá sinais, eu olho para o meu parceiro ali que sabe como é que são os nossos horários. É quem trabalha em horários malucos, às vezes esquece de almoçar... E eu abrigo com esse esquecimento, né? Mas dá para ajustar, né, Dona Meire? Dá, dá, dá. Até dá, até dá. Como é que é a sua alimentação, meu presidente? Olha, né, eu sou mais diferente de vocês, né? Essa correria. É a correria, né? No dia a dia, infelizmente, a gente sabe, o café pela manhã teria que ser, né, de forma... É aquele café corrido. Mais lento, mas a gente acaba pegando uma fruta ali e já correndo, saindo e comendo mesmo no carro. O meio-dia não é o meio-dia, né, Laura? É uma... É o meio-dia. E aí tu já não faz um almoço, é um lanche, vai indo. À tarde, nós sabemos, na metade da manhã teríamos que comer também alguma coisa mais leve. Você faz isso, à meia-tarde, não. E aí, depois, jantar, né? Que a gente sabe também que não é o correto, é uma alimentação mais leve à noite. Enfim, e aí um evento, outro evento, e a gente acaba, claro, fazendo uma alimentação, né, Nelson? Totalmente fora do que deveria, né? E eu acho que esse curso, essa oportunidade, essa proposta é importante, né? Nós temos que nos reeducarmos para aumentar uma alimentação. Eu acho que a palavra, não sei se vocês concordam, mas a palavra correta é essa reeducação alimentar. É isso que nós precisamos, né? Porque a gente sabe o que deve e o que não deve comer. Só que nós temos que ter regras, né? Em seguida, a nossa vida é feita de regras. Nosso dia-a-dia é feita de regras. Só que a gente descumpre essas regras, né? Descumpre, esquece, daqui a pouco, através de profissionais, né? Quando eu digo que... Quando eu digo que é para produzirmos, né? A gente tem esse potencial de produção. Mas se nós não tivermos com o combustível certo, uma boa alimentação, na quinta, sexta hora, nós já conseguimos, não conseguimos mais produzir. Não conseguimos. Absolutamente não. É, e o organismo fortalecido com uma boa alimentação, ele evita doenças, né? A gente sabe disso. Então é importante não a boa alimentação. Mas vamos voltar a isso. Posso aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço? Para o titular desse programa, que acabou de mandar uma mensagem de áudio, de doutor Mário Dutra Santos Júnior, que está acompanhando o programa, por razões profissionais que não pôde vir. E é um profundo admirador também da alimentação saudável, mas principalmente... O Mário é vegano, né? É, essa é a questão. O Mário é vegano. Ele é vegano mesmo, é um cara que tem... Mas tem uma... Eles fazem um... A família do Mário tem uma receita de coração de galinha que eu tentei copiar, imitar, e não rolou. E eu não consigo arrancar aquela receita dele de jeito nenhum. É receita de família. E o Mário, então, está nos acompanhando aí lá de Porto Alegre. Então, um abraço, Mário. Estamos aqui conduzindo o teu programa. Esperamos que de forma condizente, né? Com a sua categoria, né? Os pés. Muito bem. Presidente, vamos enfatizar agora essa questão 19 a 21. Como é que inicia essa programação do dia 19? É, na verdade, Nelson, no dia 18, já na quinta, nós vamos ter ali no estacionamento da SAPT a instalação de furtrucks, né? E a abertura do nosso evento, do Vinodeiro, então, no interior da SAPT, na sexta, às 19 horas, com a presença do prefeito, de autoridades, nossos parceiros, patrocinadores. Seria a abertura oficial? A abertura oficial. A abertura oficial. Saiu o primeiro jantar, então, na sexta, no sábado, abertura às 10 da manhã, com uma programação intensa também durante todo o dia, encerrando lá meia-noite e uma da manhã, com o jantar também, mas durante o dia várias atrasões. O almoço sábado também é feijoada de cordeiro. E no domingo também, a partir das 10 da manhã, durante o dia todo, os expositores, as atrações, o fogo de chão. Então, o final de semana é recheado de muita atividade, né, para os pequenos, né, uma brisada, onde os pais, os avós, enfim, a família vai participar, vai poder estar ali, se divertindo, se alimentando, degustando vinhos. Então, e acompanhando o clima, a previsão é de que na sexta nós tenhamos um dia bonito, sol no sábado e no domingo. Então, é bom, é muito bom, é muito bom. Já foi consultado o Cleocon? Já foi consultado o Cleocon, está tudo perfeito. Foram, na verdade, os superiores do Cleocon. E uma informação importante aí, a compra antecipada. A compra antecipada, Irene, já está à venda e já saíram, o balanço de ontem à noite, de quarta, quinta, que colocamos a venda, né, a divulgação nas redes sociais, foram 450 e poucos convites já, que foram adquiridos. E quem ainda não adquiriu? De que forma pode... Na SAPT, na SAPT, na Secretaria, tem as meninas lá com os convites, os diretores também, os restaurantes estão organizando também junto aos seus amigos, e estão solicitando, né, tipo a Ivone, olha, eu quero já tanto lá para os amigos. E quem é mais de longe e quer vir? Como é que conseguiria comprar antecipada? Na Secretaria da SAPT tem o número do telefone, o 3664 1221. Quem vem de longe, vai nas pousadas, nos hotéis, eles têm, então, esses pacotes já com os pratos vinodeiro, né, com jantares, com almoço. Eles estão disponibilizando nos sites também, né, das... Sim, todos os restaurantes têm os seus sites, né, disponibilizando as... 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 as diárias já com as, né... Os nossos parceiros estão também, né, agendando e... e aí solicitando, então, a SAPT, nossa turma lá leva até o hotel, até o restaurante, enfim, né. É uma rede toda em que as pessoas estão se organizando, as imobiliárias, e nós temos uma rede de imobiliárias muito forte, de profissionais, e aí em todas elas, olha, nós estamos organizando aqui com os pratos e tal, daqui a pouco aí eles solicitam aí alguém, né, dos nossos diretores, leva até aquela imobiliária, até aquele comércio. Então, nós temos essa rede toda, né, mas centralizamos na Secretaria da SAPT, 3, 664, 12 e 21. Perfeito, ninguém vai ficar sem... Ninguém, é, tomara... é, é, infelizmente, no primeiro, Irene, várias pessoas ficaram sem o convite. E na época nós começamos, vocês lembram, vocês estavam presentes, nós começamos na quinta com jantares, né, no primeiro nós tínhamos quinta, trezentos jantares, sexta, trezentos, sábado, trezentos, sábado, meio-dia, o fogo de chão, e domingo, meio-dia, o fogo de chão. Foram, então, mil e quinhentos, passou um pouquinho de mil e quinhentos ingressos, convites, né, e faltou. O pessoal vinha de Criciúma, né, vinha de outros locais, pá, na Secretaria... Ficava uma lista da espera, ver se alguém, em última hora, né, por algum motivo ou desistia, pra... E, infelizmente, numa noite de 25, ficaram, sei, 30, 15, 18, né. Então, esperamos que... Mas, infelizmente, né, não... Alguém vai, vai, porque esse ano, reduzimos, começamos na sexta, né. Então, reduziram, trezentos. Isso é uma informação importante. Quem tem interesse, corra pra comprar. É que, infelizmente, né, é ruim nós deixarmos, né, um visitante sem o ingresso, né, que ele chega, mas... Nós temos uma organização com os restaurantes, nós precisamos manter aquela organização, né. Mas, que ele venha e que, se não conseguir o ingresso, né, na última hora, que ele participe, que negocie os vinhos, que acesse as nossas instalações, enfim, que tem aqui as atrações, né. E aí, que numa próxima, então, já se organize para que, antecipadamente, reserve o seu convite, né. É, devido a isso, presidente, existe a intenção da SAPT, ou, não digo da SAPT, mas dos organizadores, toda a iniciativa privada que está unida com o vinodeiro de ampliar, vamos dizer assim, uma semana. É, claro que fez curso e tudo mais. É, a ideia, né, Laura, é isso, que entre as entidades, né, que são parceiras e outras que estão vindo e dando ideias, para que no próximo ano nós possamos ampliar, né, que o vinodeiro tenha, então, um final de semana, né, com os pratos de cordeiro e o vinho. E, mas que possamos ampliar durante o mês todo de julho, de férias, com outras atividades. No outro final de semana, um exemplo que já, também, já surgiu, o Festival da Casquinha de Siri, que é um produto nosso aqui de todos, né, que é atraente aí, ao redor disso. Tem uma questão cultural lá do Canto da Ronda, né, do Getúlio Vargas, né, e outras atrações que a gente possa agregar de belezas naturais que nós temos, né, que, de repente, durante o mês todo de julho, nós possamos ter atividades, né, para o nosso turista, para trazer, né, não só naquele final de semana. Eu vou fazer uma sugestão, eu vou fazer uma sugestão, a qual, eu sei que a Irene vai fechar, porque a gente já fez isso, o passeio rural, nas cercanias aqui. Porque nós temos, além das belezas naturais, não podemos esquecer que temos produtores aqui, desde a banana, ainda o milho, a banana, o artesanato. Temos, também, as belezas naturais, importante. Não, Torres é uma só praia, gente. Não. Todos é uma só praia. E Torres tem toda essa nossa região e fica a sugestão mesmo de que se faça esse passeio rural com charme, de repente, com ônibus antigo, ou com uma, sabe? Jardineira, né, com a jardineira, temos aí, é, toda essa possibilidade. Atenção, Delcine. Delcine, não, 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 não. Mas aí, aí, Lauro, falando em jardineira, o Delcine disponibilizou a jardineira durante o evento, o evento, durante o evento, a jardineira vai estar circulando da SAPT, fazendo o passeio, passando pelo centro, as pessoas que querem também, né, acessar a jardineira para ir até a SAPT, para retornar, a jardineira vai estar fazendo o passeio a partir da SAPT, saindo, então vai estar disponível durante todo o evento também. O Delcine é um parceiro nosso, a Sibeli é a nossa vice-presidente social, né, e o Delcine é outro parceiro muito forte do nosso evento, das nossas atividades da SAPT, enfim. E a questão é essa, Lauro, que tu colocaste os passeios rurais. Bom, o Nelson conhece, eu acho que talvez o Lauro, a Irene, o Alberto não tenha conhecimento. Nós temos o nosso, a nossa rota turística do litoral norte, nove municípios, Torres, Maptuba, Dom Pedro, Morrinhos, Três Cachoeiras, Três Surquilhas, Arroio do Sal, Terra de Areia e Itati, que é a rota turística caminho dos vales e das águas, né, e que com muita felicidade eu sou presidente também, né, e nós temos em cada um desses municípios os passeios. Três Cachoeiras tem um passeio de um dia, Três Surquilhas, Dom Pedro. Dom Pedro ontem fez o passeio com um grupo de pessoas do sindicato rural, dos trabalhadores rurais do litoral. Santo Antônio, Maquiné, Osório, Terra de Areia, né, os outros municípios aqui da região, fizeram o passeio. Foram trinta e poucas pessoas fazendo passeio em Dom Pedro de Alcântara. Começa ali já no início com alimentar e produtos orgânicos, que é uma indústria que tem ali, a base de pasta de banana. Tem um piquenique ali no Fé, que está ali no 86, embaixo da Figueira, depois acessa a alimentação do município, artesanato, um almoço ali na gruta, né, almoço típico, depois criatório de árvores ornamentais ali do Raup e do Diego, e vai percorrendo as propriedades. No final do dia chega no engenho de cachaça da Lourdes, e além da degustação ali da garapa, a cachaça que ela produz, tem o café rural no final do dia, né, no Café da Lourdes. Três cachoeiras tem, e todos os municípios têm esse passeio. É, eu sei que existem esses passeios, mas como turista, até recentemente, em Tofes, o que eu me deparo com a falta de divulgação. O turista vem e não sabe o que fazer, principalmente em dias de chuva. Então, é essa a ideia do Lauro, é agregar ao que nós temos na divulgação, em um pacote para o mês todo. É, que nós fizemos um passeio de turismo no rural em Gramado, dois anos atrás, que nos encantou pela divulgação e pela criatividade. É genial. Carros, um... O ônibus de 1942, conhece? Conhece? É fantástico. É, mas aí vamos chegar lá. E eu acho que, aí, se a SAPT se engajar nessa divulgação desses passeios rurais que existem... Isso, isso, é. Não, é isso, né, Irene? Eu acho que agregar em um pacote de um mês, né? É. Um final de semana o Vinodeiro, o outro, quem sabe, o Festival da Casquete de Siri, durante aquela semana, os passeios rurais, né? Quer dizer, olha... E nessa questão, eu acho que a TV Litoral Torres tem tudo a crescer. Isso. A acrescentar nisso, porque o nosso foco principal, aí, na nossa ideia inicial da TV, é focar principalmente no turismo autossustentável, no turismo ecológico. Então, nós estamos desenvolvendo uma programação local, principalmente para divulgar esse aspecto. Que bom. Vamos conversar sobre isso. Importante. Muito importante. Presidente, vamos nos encaminhando para o final, agradecendo a sua visita aqui, e, oxalá, estaremos aí nessa parceria, TV Litoral Torres, Rádio Cultural FM, na cobertura desse evento, que é muito importante até para que os telespectadores e os ouvintes da Cultural FM possam perceber a grandiosidade desse evento, que muito representa. E o que nós tiramos de lição, que é importante para que outros segmentos tomem essa iniciativa, não só a sociedade em si, no caso da SAPT, mas outras empresas, para que possamos alavancar de uma forma clara, objetiva, direta, sem constrangimento nenhum, vamos dizer assim, iniciativas dessa natureza. Porque é tão saudável, e a gente verifica com a sua colocação, e que nós temos aí empresas dos mais diversos segmentos, colaboradores, expositores, e todos acreditando no sucesso do evento. Quando há essa integração, é mídia, é segmento de publicidade, é marketing, é empresas dos mais diversos setores, todos com o mesmo propósito. Divulgação, mostrar seus produtos, chegar até o consumidor, mostrar a potencialidade de Torres, e mostrar que nós somos, sim, referência em qualidade de vida. É isso aí. Nelson, é isso. Eu acho que as iniciativas, tipo essa do Vinodeiro, e outras que estão surgindo na cidade, eu acho que o empresário, as entidades, devem dar o apoio total. Porque cada um sonha, cada um pensa em torres, com eventos, assim como nós temos, exemplo, e a gente sempre cita, Gramado, a Serra, nós podemos fazer aqui também. Depende de quem? Depende de nós. Então, cada um de nós, a partir de uma semente colocada, que a gente possa, cada um, ir regando, cuidando daquela planta, e a partir daí, que nós tenhamos um evento numa época, daqui a pouco mais um e outra época, e que a gente realmente consiga trazer para Torres eventos bons, durante o ano todo, não só no verão, né? E trazer o turista, que é isso que a gente quer. Nelson, a gente agradece mais uma vez o espaço da TV Litoral, Torres, da Cultural, nossos parceiros, nossos amigos, e a gente se coloca à disposição, na SAPT, né? Colocando e divulgando bem, salientando bem, que a entrada é franca lá, né? Os convites para os jantares, almoços, que são pagos, né? Agora, o público acessa as dependências, faz as visitações, se divertem, aproveitem as atrações musicais, culturais, né? Sem pagar nada. Os expositores também estarão por lá? Sim, os expositores, enfim, a estrutura toda, né? E a gente convida, né, que a população, os nossos turistas, que venham e que acessem o nosso evento. Caro Seguim, presidente da SAPT, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL